E aí pessoal, só de boas! Estamos aqui novamente com a FZ6, ela não está 100% na ativa, né? Ela não está 100% de volta, vamos dizer assim. Estamos fazendo alguns testes com ela. E vamos ver como é que a bicha se sai, né? Nossa senhora! Está andando. É, os testes parece que estão indo bem. Estamos sem a parte de trás da moto, mas mesmo assim vamos passar de boa no radar. Está andando, está andando. Estamos fazendo alguns ajustes na motoca. Que é, é uns acessorinhos a mais, algumas menos. Nossa senhora, calma aí filha. Olha, a chupa agulha está andando. Quer ver, ó? Olha! Olha! Olha!